Entrevista para o fanzine Speedzine. SZ. De que cidade e estado é a banda? R. Monte Azul Paulista, SP. SZ. Como foi a ideia de montar uma banda? R. Eu e a Thaisa já tivemos outros dois projetos, Kimira Chicon e Pinty Attack, Inteligência Artificial, desencarnamos e vendemos tudo. Do nada surge uma vontade de fazer um som meio date blues, comprei uma cigarboz guitar e fizemos uma batera metágio de caixote de feira e panela. SZ. Nos conte como foi o primeiro ensaio. R. Fiz três versões. Uma de Rita Lee, uma de Falamance e outra de Ki de abelha. Montamos nos caixotes e já era. SZ. Por que Rippa Lee e Hortifruti? R. Fizemos uma brincadeira com Rita Lee e Tutifruti, como nossos instrumentos eram de caixotes de feira trocamos Rita por Rippa e Tutifruti por Hortifruti. SZ. Conte um pouco sobre o estilo da banda. R. Fazemos um date blues bem trachera. Pegada-se a Zick Steve, Left Lane Cruzeira, etc. SZ. Qual é a formação atual? R. Danilo Zucherato na cigarboz guitar e Thaisa na bateira Tajum de caixote de tomate. SZ. Quem já tocou na banda e por que saiu? R. Só nós dois mesmo. Montamos em março deste ano. SZ. Quais as influências de cada integrante? R. Eu gosto de grind, punk, tudo que é sujeira. A Thaisa também curte porém gosta também de Radiohead, Legião e outras coisas. SZ. Qual a maior influencia da banda apenas uma? R. Se a Zick Steve. SZ. Defina o que é uma banda. R. É um conjunto de instrumentos fazendo um som, independente de quantas pessoas estão ali. O lendário Chucrobelima é uma banda de um homem só e faz uma somzera massa. SZ. Como se sustenta a banda no mercado nacional? R. Não sei. A gente só toca por hobby mesmo. SZ. Como era a cena musical na sua cidade antes da pandemia e como é agora? R. Mesma coisa. Sempre a galera correndo atrás e conseguindo fazer os rolês, pro tamanho daqui até que rola bastante coisa. SZ. O que a banda fez durante a pandemia? R. Ainda não existíamos. Emote correndo. SZ. Comente a cena independente do Brasil. R. Pelo que acompanha o tamassa, a galera se movimenta e faz o bem de acontecer. Não é um lance profissional de conseguir sustentar a família. Isso é pra uma minoria. Mas quem se dispõe a ter um trampo e a banda como um lance paralelo consegue tocar sim. Não dá pra reclamar não. SZ. Como será o mercado musical daqui a 10 anos? R. Muito difícil saber. Provavelmente o acesso às ferramentas de gravação, equipos. Vai estar mais fácil e as redes sociais vão estar algoritimizando ainda mais. SZ. O que é preciso para ter sucesso? R. Está felizão ali, independente da grana. SZ. Quais os projetos para 2023? R. Continuar lançando nossas sessions semanalmente e logo menos estamos bolando uma live no TikTok para comemorar os 500 seguidores. A gente pensa em botar na rua nosso show como uma intervenção cultural, mas ainda está bem crua a ideia. SZ. O rock ainda é uma filosofia de vida ou está manipulado pela mídia? R. Para muitos ainda é sim. Não tem nada manipulado não. SZ. Como você vê a música no cenário nacional? R. Uai. Está lindo. Você escuta o que você quer na hora que quer sem nenhuma imposição de gravador ou rádio. Coisa linda demais. Só pesquisar. Chovendo artista fera pra tudo quanto é lado que fazem suas gravações no quarto. Belezura azura. SZ. Onde foi o primeiro evento que tocaram e qual foi a reação do público? R. Ainda não nos apresentamos ao vivo. Estamos bolando um lance mais busquer. Está nos planejamentos ainda. SZ. Qual o futuro dos festivais? R. Continuar acontecendo e a estrutura melhorando. SZ. Como é o processo de criação das músicas da banda? R. A gente faz versões. Montamos um riffzinho dirty. Pegamos um trecho de alguma música que gostamos e encaixamos no riff. Tudo curtinho. SZ. Já gravaram. Como foi a ideia, gravação e produção das músicas? R. Só as sessions mesmo. Balanceamos o áudio numa mesinha indiana que temos aqui que já sai pra um celular que também está fazendo um dos ângulos de câmera. Colocamos um segundo ângulo. Depois eu junto tudo e edito no celular mesmo. No Capcut. SZ. Deixe alguma mensagem para quem está formando ou pensando em formar uma banda. R. Bota pra fuder. Se não tiver algum amigo comprando a ideia faz sozinho. Tem uma galera inteligência artificial destruindo sozinho ou hindus. Chucro Belima e Royal Blonde são exemplos. SZ. Considerações finais. R. Valeu Speed pelo espaço. Nois.